Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise do açaí, ativo que está no post-volho, uma operação de atacarejo, está saído ali de dentro do Grupo Bom de Açúcar. Glória a Deus, como diz o Cabo Daciolo. Recentemente também, com saída do Cassinoa, recentemente mais ou menos, já passou há algum tempo, agora a operação se comporta ali, a estrutura acionária de forma de um modelo de corporation, sem um controlador específico. Acompanhamento ativo tem algum tempo, a gente teve a decisão da entrada no ativo no primeiro trimestre de 2003. Análises anteriores aqui na descrição desse vídeo, como sempre, todos os vídeos assim, com o histórico das análises na descrição, a abertura da estrutura de acionistas na tela para o pause, como dito, estilo corporation, apenas para a informação de vocês. Na sequência, a gente passa para a evolução do preço do ativo desde a última análise, com recuperação mais forte, está vindo de uma queda de uns 17%, 18% alguma coisa, durante o período ali, o intervalo entre segundo trimestre e terceiro trimestre, ainda com muito, muito espaço para a evolução. Nesse trimestre a gente tem o fechamento do processo de expansão das lojas, como vocês podem ver na tela, faltam duas lojas para o encerramento do projeto do Extra, que foi a compra do Extra, do Hipermercados Extra, do Grupo Mão de Açúcar e conversão das lojas. O foco agora em desalavancagem, que já tem, diga de passagem, um avanço forte nesse trimestre, como a gente vai ver mais para frente. A última parcela da aquisição do Extra deve ser paga em janeiro de 2024, então já deve ter sido paga agora, deve aparecer no próximo resultado, primeiro trimestre de 2024, aproximadamente 900 milhões, que deve ainda afetar o resultado, mas nada que seja agressivo e esse processo acabou e a gente começa justamente a ter geração de caixa sendo usada para desalavancagem. A operação vem com resultado alinhado, resiliência operacional e forte, redução na alavancagem, como dito, grande, desculpa, gerando lucro, mesmo com o crescimento agressivo por aumento no endividamento, que geralmente dificulta bastante por causa do aumento das despesas financeiras. Tudo engatilhado para a consolidação do crescimento feito, com melhoria contínua da qualidade das lojas, maturação das lojas convertidas e criadas novas e por aí vai. A gente vê isso na melhoria contínua da qualidade das lojas convertidas, que eram extra e agora são a sair. A diferença entre os números da margem, vocês devem ter percebido, quem assistiu a análise passada deve ter percebido que mudou o nível para baixo dos números, é que no trimestre anterior a gente tinha aqui o margem de EBIT da pós-IFRS e aqui está o pré-IFRS. A diferença é que o pré-IFRS considera despesa com aluguel dentro daquele de despesa operacional e não como despesa financeira, o que significa dizer que essa margem é um pouco mais baixa é porque está considerando aluguel, que é a forma que eu vejo como mais interessante de fazer nesse tipo de operação e nesse momento, dado que eu estou falando de expansão, então aluguel ali é uma coisa que é relevante. Eu poderia, por exemplo, expandir sem considerar aluguel e justamente ter aquilo não considerado no EBIT e passar uma ideia melhor do que efetivamente é. Não é o que eles fazem aqui, mas é mais interessante nesse caso aqui ver pré-IFRS. A melhoria contínua contrata forte crescimento futuro. Passando ao do Delo Janssen, indo para o operacional financeiro, a gente tem uma receita líquida com um crescimento de 15,5% ano contra ano, ainda em cenário de consumo pressionado no Brasil, o que é um feito. A gente abre o like for like, que nada mais é do que aquele semisourceios, o vendas nas mesmas lojas, o quanto cresceu de venda orgânica nas lojas já maturadas, mostrando aí um retorno da evolução orgânica, mesmo que em proporção não gigantesca. A parte gigante aí é a parte distante da expansão, que é mais do que natural. Eu crio uma loja nova, eu passo a considerar uma loja nova, eu tenho aumento ali nas vendas totais. Certo? Os últimos dois trimestres a gente tinha evolução apenas por expansão, como dá para ver na tela e como a gente viu nas análises passadas, agora com retorno ao like for like, ele é o crescimento de vendas nas lojas de modo orgânico. Forte espaço para evolução com maturação das lojas novas e lojas convertidas. A margem bruta aqui, como a gente viu, lojas convertidas tem tido melhora contínua da qualidade operacional. A margem bruta um pouco mais apertada quando eu considero ano contra ano, e só se considera ano contra ano aqui, dado sazonalidade. Certo? Você tem ali uma demanda mais forte no final do ano e tal, por aí vai. A gente tem aí a margem de 17,7%, 16,7% versus 17,2% no mesmo período passado. Só para informação a gente tinha uma margem de 16,2% no período anterior. Então não é nada absurdamente discrepante do histórico da operação aqui. Esse aperto acaba sendo compensado com forte controle dos custos, que leva a proporção de SG&A, despesas com vendas gerais administrativas versus receita líquida, de 10% no mesmo período no passado para 9,1%. Então uma queda agressiva ali que ajuda justamente a compensar a perda ali na capacidade de repasse do preço, dado o consumo mais apertado no país no momento. Permitindo forte avanço da margem bruta, a gente vai usar aqui o pré-IFRS, dado a relevância dos aluguéis no modelo do negócio, que vai de 5,3% no mesmo período no passado para 6,1% no quarto trimestre de 2023. Está muito positivo. Na tela a gente vê a abertura do EBITDA pré e pós, apenas para a informação, só para dar um pouquinho mais de cor aqui. Eles comentam ali a evolução das lojas e por aí vai. Resultado financeiro vem pressionado como esperado, nada mais natural. Estou crescendo por alavancagem. Dinâmica de juros não é das mais positivas, é mais do que natural que a gente tenha algum nível de peso dos juros. Está causado justamente por aumento de dinâmica de juros. Vemos também a expansão dos aluguéis com a expansão dos números de lojas, conversão, então mais do que natural. Aluguéis aí é aquele laranjinha ali que, se não me engano, está como arrendamento. Juros para arrendamento, alguma coisa assim. Ainda assim, fechando o trimestre com lucro líquido de R$297 milhões, uma queda de 26,8% verso o mesmo período no passado. Muito positivo e mais um ponto da resiliência da operação. Pô, Cassino, mas essa queda no lucro líquido não deveria ser negativa? Não, se eu estou expandindo agressivamente a operação, através de alavancagem, o que me pesa nesse momento e me gera uma capacidade de geração de caixa de operação muito mais agressiva lá para frente quando eu tiver esses investimentos feitos e consolidados. Então, não, não é nada negativo. Esse daqui, diga-se de passagem, é um dos motivos pelo qual preço sobre lucro, aquele tipo de múltiplo, quer dizer zero. Eu tenho uma operação aqui que está crescendo por alavancagem agressivamente, claramente aquilo lá é pesando lucro, não quer dizer que a operação está piorando, quer dizer pura e simplesmente que a operação está trocando lucratividade agora para um crescimento e evolução futura que vai mais do que cobrir isso daqui, supondo ali o investimento bem feito, que eu acho que é o caso nesse caso aqui. Geração de caixa operacional animal, como sempre, a gente tem aí 4,6 bi nos últimos 12 meses, cobrindo o investimento e grande parte do custo da dívida, garantindo a continuidade e a solvência da operação no médio e longo prazo, que é zero preocupante. A redução nos investimentos devem ajudar na redução da alavancagem, que já tem redução forte no trimestre, como vemos aí na tela, de 4,44 vezes para 3,8 vezes de dívida líquida sobrevista com os ajustes que estão descritos ali embaixo, que foram explicados no trimestre passado. Finalizando, temos as perspectivas da gestão para 2024. A gente vê aí o comentário da última parcela de pagamento de aproximadamente 900 milhões de reais. A redução da alavancagem ali é o ponto que eu gostaria de tocar aqui. Eles falam para menor do que 3,5 vezes. Me parece aquele teto ali de 3,5 vezes bem conservador. Eu gosto que seja conservador, mas se for me perguntar o que eu acho, eu acho que vai para considerar 20 abaixo de 3,5 vezes, dado geração de caixa versus necessidade efetiva de capex aqui no próximo coisa. Até porque se você olhar ali, se não me engano, são 15 lojas que eles pretendem abrir no ano de 2024. A gente teve, se não me engano, 12 com conversão nesse ano. Então, assim, nesse ano não, desculpa, nesse trimestre. Então, o ritmo de investimento vai reduzir bastante. Acho que libera mais caixa para a redução de alavancagem. A minha posição está aqui do lado. Está finalizando. Operação muito bem alinhada na panela de pressão com a expansão. Agora, sem esticar mais a corda, pela redução que deve ter agressiva do capex, do capital expenditure, os investimentos. Preço com muito espaço para evolução, acompanhado da operação que a gente vê evoluindo ali, por exemplo, no caso das expansões, o like for like voltando a ter crescimento e por aí vai. Dá um modelo de negócio de atacarejo muito positivo, especialmente em cenário de maior estresse socioeconômico, como é o caso que a gente vive aqui no Brasil. Está muito feliz com a alocação. Teremos aumento forte de posição, havendo continuidade. Havendo, na verdade, a queda do preço. Mas, assim, não sei se eu vejo muito espaço para isso, mas se tiver queda no preço, a gente vai ter aumento da posição. E dúvida! Duvida dou sempre no Instagram. Arroba Investir com um sim, só vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar a Bolsa opera, como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas análises. Valeu, galera! Beijão!